Sua indiferença diz que não Não existe amor no meu colchão De gostar e não é de quatro pra mim Alugou na minha mente um camarim Esboçando ódio e tensão Como um déjà vu na minha visão Falei pra conversar e não tava afim Ignora a voz de um querubim Com outra Viva isso outra vez Tudo de novo G-N-V-O 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 Essa indiferença não tá fácil pra mim Afogando as mágoas nesse copo Eu dirigi o barco afundando o que cê fez Nada com outra Viva isso outra vez Tudo de novo, tudo de novo De novo De novo De novo De novo De novo Noch 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 Foda De novo De novo De novo Tchau, tchau.